Olá a todos! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Então, hoje trago mais um vídeo da nossa rubrica, que é basicamente a rubrica onde eu conto uma história de alguém que está desse lado e que me fez chegar a sua história, ao seu dilema que está a passar atualmente, para que possamos, sei lá, fazer aqui umas considerações e poder ajudar na medida do possível, nem que seja com uma opinião diferente, com um posicionamento diferente, por isso desse lado já sabem, se puderem dar aqui a vossa ajuda a nossa Joana de hoje, deixem aqui os comentários e deixem já o vosso grande like se gostam deste tipo de vídeo. Ok, eu tenho aqui então o e-mail que a Joana, as minhas meninas são todas Joanas, como vocês sabem, que é para garantir que a privacidade da pessoa que me enviou o vídeo se mantém. Então, eu vou começar a ler. Olá, Neuza, já me viste por aqui, acompanho o teu trabalho há muito tempo e adoro. Vou falar deste assunto contigo, porque acredito que me vais aconselhar bem. Tenho 21 anos e estou a estudar design. Finalmente consegui entrar na universidade. Tenho uma família fantástica, amigos fantásticos, apesar de poucos, mas valem por mil e um namorado maravilhoso. Tenho de tudo para ser feliz, mas ultimamente não me tenho sentido assim. Sou uma pessoa naturalmente ansiosa. És cá das minhas! Apesar de tentar que isso não me afete, acaba sempre por afetar e muito. Comecei a estudar na cidade de Tomar e foi tudo muito bom na altura das praxes, porque conheci novas pessoas e, quando tudo é novo, é mais bonito. As coisas começaram a mudar... As coisas começaram a mudar... E amigos que eu pensava que eram meus amigos, mas afinal não eram. E são pessoas que gozam comigo na brincadeira e me fazem sentir mal comigo própria. Olha, Joana, eu vou já fazer aqui um parênteses. Estas motas, pá! Eu vou já fazer aqui um parênteses, porque acho muito importante. Que, numa primeira análise, estás a dizer que costumas estar bem, mas que realmente neste momento não estás a passar por uma boa fase. Eu acho que se nós nos consciencializarmos que a vida é mesmo altos... Ai, desculpa. Altos e baixos, tudo vai ser mais fácil. Agora, temos que nos lembrar, quando tivermos aqueles baixos, temos que nos lembrar que há uma fase e que vai passar. Fazer aquilo que tiver as nossas mãos, aquilo que efetivamente nós podemos fazer alguma coisa para mudar. E o resto, basicamente, é entregar ao universo e confiar, porque nós demos o nosso melhor para aquela resolução. Agora, há coisas que têm mesmo que acontecer e, na maioria das vezes, é porque, se calhar, nós merecíamos um bocadinho mais. Mas só percebemos isso lá mais à frente. Portanto, é, às vezes, manter um pouco a calma, sei que é difícil. Identifique-me bastante com esta tua ansiedade. Por outro lado, quero realmente referir que esta situação de teres amigos, que tu pensavas que eram realmente teus amigos, mas que gozam contigo. E, atenção, tu tens 21 anos, portanto, eu acredito que os teus amigos estejam mais ou menos ali na tua idade. Portanto, aquilo que me faz lembrar é aqueles amigos que nós temos 12, 13, 14 anos. Portanto, achei super imaturo, da parte dos teus amigos, estarem-te a fazer isso, ainda por mais saber que te magoam e continuarem com essa posição. Portanto, achei super infantil da parte deles. Agora, acredito que... Bom, vamos continuar a história. Também, se calhar, se deve a eu ser muito sensível e levar tudo a peito. E para complementar este meu vazio, a tendência que eu tenho é de falar com muitas pessoas. Isso também é outra coisa que sinto. É que ninguém me convida para nada e que ninguém quer saber de mim e que eu não sou boa o suficiente. As pessoas que se dão mais comigo apenas querem algo de mim e mais nada. Às vezes, pode nem ser verdade. Às vezes, dizem-me algo e eu ponho-me a pensar naquilo, na minha cabeça, a fazer filmes, muitas vezes, desnecessários. De há uns tempos para cá, tenho vindo a sentir um enorme vazio em mim. Tenho sentido muita ansiedade, sinto-me cansada emocionalmente, com muitas inseguranças e custa-me mais ainda dizer que detesto ficar na minha própria companhia. Tocaste aqui num ponto muito importante. Uma angústia e um desespero enorme e lá está. Nestes momentos, fico tão desesperada que me meto a falar com outras pessoas. Joana, não tem rigorosamente mal nenhum. É muito importante nós falarmos com as pessoas. Agora, tenta também fazer uma seleção das pessoas a quem tu estás a contar a tua vida. Porque há pessoas que realmente querem te ouvir há pessoas que realmente querem ajudar e há outras pessoas que, se calhar, estão só a ouvir por ouvir ou porque querem saber da tua vida. Portanto, agora, compreendo perfeitamente também se não te sentes bem contigo própria na tua própria companhia, acredito também que deva ser complicado para ti fazer essa gestão e acabas por procurar outras pessoas para poderem, então, desabafar. Mas, aquilo que eu te queria dizer é que nem sempre nós gostamos de estar na nossa companhia. Nem sempre... Nem sempre nós gostamos de nós próprios. Nem sempre está tudo ok. E não tem mal nisso. Está tudo certo. Porque aquilo que estás a sentir, toda a gente já sentiu uma vez na vida. Desconforto. Estamos sozinhos e ficamos super incomodados. Queremos sempre preencher esse vazio. Mas isto vai passar. Claro que vai passar mais rápido se perceberes que efetivamente és um ser único, que és especial precisamente por seres essa pessoa. Se tentares ser outra pessoa qualquer que não tu, vais ser só mais um porque vais estar a tentar reproduzir aquilo que estás a ver à tua volta. e eu acho que a chave mesmo... Às vezes nós temos muitas inseguranças em ser nós próprios porque não acreditamos suficientemente em nós. mas os outros todos já existem. Portanto, eu acredito mesmo que aos poucos e vai passar. Precisamente porque estás também a passar... Aliás, justamente também porque estás a passar por uma fase da tua vida mais mexida, mais angustiada, com algumas mudanças. Portanto, toda a gente já se sentiu assim. Lá está. Tu és única e é precisamente porque és a pessoa que tu és que és especial. Portanto, não tento ser mais ninguém. Vamos continuar. Adoro a minha família e é o meu grande pilar. Há um mês senti isto completamente. Senti mesmo que estava a ficar com uma depressão e que deveria ir a um psicólogo. Mas a minha mãe, que me conhece tão bem, disse que era tudo coisas da minha cabeça. As coisas que me trazem alegria são fatores externos e não internos e acho que não devia ser assim. Sinto e sei que isso tem de mudar. Bom, relativamente ao facto de tu quereres procurar terapia, nomeadamente uma psicóloga, eu acho muito sinceramente que... Acho muito sinceramente que toda a gente devia ir a um psicólogo. Muito sinceramente. Agora, acho que a nossa sociedade criou aqui um preconceito com esta profissão e parece que só podes ir ao psicólogo se efetivamente estives a bater mal ou se estives um problema, tens de resolver alguma coisa. Eu acho que todos nós nesta vida temos problemas, temos inseguranças, temos alturas em que efetivamente estamos muito mal ou pura e simplesmente temos alturas mais desafiantes. E às vezes falar com uma pessoa que não nos conhece, com um profissional, que sabe como é que o cérebro funciona, acaba por ser bastante saudável. Portanto, uma ida ao psicólogo, continuada, evidentemente, eu acho super ok e eu acho que toda a gente devia ir ao psicólogo. Eu andei 5 anos na minha psicóloga e não fui a primeira e foi muito bom. Porque no início, quando eu comecei a ir lá, foi para resolver um problema em específico. Após esse problema ter ficado resolvido, eu continuei a ir durante ainda 1 ou 2 anos. Portanto, porque de facto a vida não é estável. A vida só vai ser assim quando nós morrermos um dia. Porque o resto, a vida é alturas muito boas, com coisas boas a acontecer. Depois, é a roda. É a roda da vida. E a roda da vida nunca para. Portanto, hoje estamos bem, amanhã não estamos. E aqui o suporte profissional de um psicólogo faz toda a diferença. Portanto, não querendo ir desconsiderar aquilo que a tua mãe disse, mas eu acho que uma psicóloga faz todo o sentido mesmo. O meu namorado também é fantástico e aí está. Outro motivo que me dá ansiedade. Nós, onde moramos, já moramos longe um do outro e só nos víamos ao fim de semana. Então, agora, piores. Não mudou nada porque quando venho da universidade, venho aos fins de semana e vemos-nos sempre. Só que dou por mim a pensar, e como será daqui a um mês? Como será no verão? Eu faço vídeos filmes. É exatamente isso, Joana. A ansiedade é sofrer com aquilo que ainda não aconteceu. Depressão é aquilo é quando nós sofremos com coisas que já aconteceram. Portanto, a única coisa que nós temos, efetivamente, é o quê? É o presente. Nós não temos mais nada. Acho que também é algo muito importante nós percebermos que é que, efetivamente, nós não temos mais nada. é uma ilusão. Esta situação do tempo, da linha do tempo como nós sabemos e conhecemos da história, acaba por ser uma ilusão porque nós não temos nada. Nós não temos o passado nem temos o futuro. A única coisa que nós temos é o agora. Bom, e é realmente agora que eu posso fazer alguma coisa. É no agora. Portanto, e realmente a ansiedade é isso. É nós estarmos a pensar no futuro. Pensa assim, Joana. Pensa que mais de 90% dos cálculos mentais que nós fazemos acerca de alguma coisa que vai acontecer no futuro batem sempre ao lado. Ou seja, as coisas nunca acontecem como nós pensamos porque nós não mandamos nada. É outra ilusão que nós temos de querer controlar tudo. E parece-me que tu és assim. Tu queres controlar tudo. Eu acho que... Eu estou com um rupusado. Peço desculpa. É que a falar ajuda-me imenso. E parece-me, Joana, que no teu caso é exatamente isso. Tu queres ter o controle de precisamente tudo. Mas acho que se calhar ajudaria-te pensar nisso. Que estás a perder demasiado tempo e energia em coisas que não vão acontecer como se tu estés a calcular agora. Porque a vida está sempre a girar. O universo está sempre a expansão. Nada é permanente. Portanto, os cálculos que tu fazes hoje na tua cabeça com os dados que tu tens do presente quando realmente o futuro acontecer os cálculos não vão ser iguais aos que tu fizeste porque a vida gira. Portanto, estás a perder imenso tempo e foco, Joana. Tenta pensar nisso. Tenta pensar que se queres efetivamente controlar as coisas aproveita-o agora aquilo que está realmente na tua mão num momento. Eu faço muitos filmes. namoramos há três anos e a sensação que tenho de cada vez que estou ao pé de ele é de paz. Só gostava de ser ajudada a tirar este vazio sentir-me amada pelos que me rodeiam sentir que gostam de mim mas principalmente gostar eu mesma de mim pois sei que isto é falta de autoconfiança e autoestima. Beijinhos e obrigada. Obrigada a nós, Joana. Parece-me também que tu estás à procura da aprovação de terceiros para tu gostares de ti própria mas por mais que as pessoas que estejam à tua volta te possam conhecer nomeadamente o teu namorado e a tua família só tu é que te conheces muito bem a ti própria e tu tens coisas boas e tens coisas más. Porquê que estás só focada nas coisas más? Porquê que tu não olhas para a pessoa fantástica que tu és para as coisas que tu já superaste para as coisas maravilhosas que já fizeste na tua vida que certeza que já fizeste porque é que estás só a olhar para o outro lado é que ambos existem e mais uma vez parece-me que estás mesmo à procura da aprovação de terceiros que terceiros validem efetivamente a pessoa que tu és mas se calhar nós estamos sempre um espelho não é? Se calhar muitas das coisas que realmente tu és tu não mostras porque tens receio não tens autoconfiança portanto aquilo que eu te aconselhava mesmo era procurar um psicólogo é maravilhoso se realmente tiveres a sorte de encontrar alguém com quem te identifiques é muito benéfico acho que toda a gente deveria ir muito sinceramente e acho que é tentar trabalhar a tua mente porque a tua mente está habituada a trabalhar de uma certa forma portanto tenta alterar os hábitos tenta fazer coisas que te façam sentir bem no teu dia a dia e não é preciso agradar a toda a gente Joana porque ninguém agrada a toda a gente e tu não tens necessidade disso nós de uma forma muito orgânica muito natural nós vamos percebendo com quem é que nos vamos identificando portanto não forces faz a tua vida foca-te nas tuas coisas na tua faculdade no teu fantástico namorado e vais ver que as coisas fluem deixa de tentar controlar e deixa fluir confia fica tranquila as coisas vão fluir acaba por tentar dar o teu melhor não fiques preocupada em agradar a toda a gente isso deve ser muito cansativo e quem gosta de ti vai mostrar e não procures a validação de pessoas que gozam contigo ou que não se identificam contigo para quê? estás a perder tempo com pessoas que não têm a ver contigo que tu não te identificas por isso é que estás doente neste momento estás a sentir frágil debilitada sem energia porque estás a focar a tua energia em pessoas se calhar que não vale a pena vais ver que as coisas mudam tenta exercitar o teu cérebro o cérebro é preguiçoso mas os entendidos dizem que passado 21 dias de estarmos a repetir a mesma coisa torna-se um hábito portanto quando acordaste todos os dias agradece agradece pela vida que tu tens pelo corpo que tu tens podes respirar podes dançar podes ir para a faculdade fazer o teu curso que tanto querias e foca-te nas coisas que realmente importam espero mesmo me ter-te ajudado qualquer coisa já sabes estamos em contacto por e-mail mas espero mesmo de coração que estas palavras tenham feito algum sentido para ti e um grande beijinho e é isso eu desse lado também resta muito a agradecer por terem visto esse vídeo se tiverem aqui algum conselho alguma consideração para dar à nossa Joana deixem aqui nos comentários e desse lado também resta muito a agradecer por terem visto esse vídeo se tiverem aqui algum conselho alguma consideração para dar à nossa Joana deixem aqui nos comentários e desse lado se houver alguém que me quer enviar a sua história é só enviar por e-mail também está aqui na box de descrição um grande beijo e até ao próximo Mua!